8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o Olá Ciência aproveitou a data para falar, claro, sobre ciência. Meu nome é Pácia Werneck, eu sou biomédica e faço parte da equipe que produz o conteúdo aqui no canal. O meu trabalho é mais no bastidores, mas em função da data, acho que está na hora de mostrar o papel feminino por aqui, não é mesmo? Hoje eu invadi a apresentação do canal para te mostrar como as mulheres vão dominar o mundo. Tudo claro, baseado na ciência. Mas antes de eu te contar, já se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse aqui e ficar cada vez mais ligado no mundo científico. Diferentemente dos jacarés e das tartarugas, em que a temperatura de incubação dos ovos define se os filhotes vão se desenvolver como machos ou fêmeas, nos seres humanos, a chave para a determinação do sexo biológico está nos nossos genes, que foram herdados dos nossos pais. Nas nossas células, a coleção completa de genes que fazem a gente ser o que é, está escrita em 23 pares de cromossomos, em que um membro de cada par veio da nossa mãe e o outro veio do nosso pai. Cada parte do cromossomo tem um gene responsável por alguma função no nosso corpo, e que determina as nossas características, incluindo o sexo biológico. Mas levou séculos até a gente ter todo esse entendimento sobre a nossa genética. Para vocês terem ideia, por volta do ano 400 a.C., acreditava-se que a essência da hereditariedade era transmitida exclusivamente pelos homens, através dos espermatozoides, enquanto a mulher apenas moldava o sêmen masculino no útero para produzir o feto. De acordo com essa teoria, o sexo biológico do filho era determinado pela origem do espermatozoide. Se ele tivesse sido produzido no testículo direito, nasciam filhos do sexo masculino. Se tivesse origem no testículo esquerdo, nascia do sexo feminino. Com todo o conhecimento de genética e biologia que a gente tem hoje, é fácil pensar nas falhas dessa teoria, que aqui entre nós, provavelmente foi pensada por homens. Desde então, muitas outras teorias foram aparecendo. Mas foi só em 1903 que a bióloga e geneticista Neto Stevens, estudando bichos da farinha, começou a desvendar os mistérios por trás da determinação do sexo biológico. Analisando as células desses bichos no microscópio, ela viu que cada uma tinha 10 pares de cromossomos. Nas células das fêmeas, cada um dos 10 cromossomos possuía um par de tamanho idêntico, enquanto que nas células dos machos, tinha um par de cromossomos diferentes, em que um era mais alongado e o outro menor, parecendo um broto. Neto Stevens, então, concluiu que a presença daquele pequeno cromossomo diferente era suficiente para a determinação do sexo masculino, chamando aquele par de cromossomos sexuais. Pouco tempo depois, o cromossomo maior foi chamado de X e o menor chamado de Y. Esses conhecimentos foram se aprimorando cada vez mais. E hoje a gente sabe que o sexo biológico de uma pessoa não é determinado pelo espermatozoide que veio do testículo direito ou esquerdo, mas sim por um processo tão aleatório quanto. Se o cromossomo presente no espermatozoide que fecunda o óvulo é X ou Y. Você pode não saber, mas até certo ponto da gestação, todos os seres humanos estão caminhando para serem mulheres, até que alguém diga o contrário. E esse alguém, no caso, é o cromossomo Y. No meio do desenvolvimento embrionário, os genes presentes no Y vão criando um desvio de caminho que cria a diferenciação masculina. Ou seja, para as mulheres biológicas serem geradas, elas não podem ter o cromossomo Y. E seu par de cromossomos sexuais precisa ser um X e outro X. E esse cromossomo Y chamou a atenção especial por causa do seu tamanho, seis vezes menor em relação ao cromossomo X. Ao contrário do ditado popular, que diz que tamanho não é documento, em termos genéticos, o tamanho menor do cromossomo Y pode ser a chave para sua extinção. Eu vou te explicar essa história, vamos lá. No momento da produção das células responsáveis pela fecundação, cada cromossomo se combina com seu par correspondente. Nesse processo, alguns trechos equivalentes são trocados de um cromossomo para o outro, embaralhando os genes e originando cromossomos capazes de gerar seres humanos únicos, com incontáveis combinações de genes. Além de ajudar a eliminar mutações genéticas prejudiciais, essa recombinação de genes acontece entre aqueles cromossomos com o mesmo tamanho e que contém os mesmos tipos de genes na mesma localização. Requisitos que nem todos os cromossomos dos homens atendem. Olhem para o cromossomo Y. Ele não tem um parceiro compatível. Não tem como recombinar os genes. A consequência disso pode ser trágica. Por não conseguir fazer a recombinação genética, o cromossomo Y não consegue recuperar informações genéticas perdidas e nem reparar ou se livrar das mutações que inevitavelmente aparecem, fazendo com que ele seja o local mais vulnerável do genoma. Por causa disso, genes que eram indispensáveis para a sobrevivência provavelmente trocaram de posição e foram parar em outros cromossomos, onde podiam ser armazenados com segurança. E conforme as informações vão sendo perdidas, o próprio cromossomo Y vai encolhendo pedaço por pedaço até desaparecer. E a existência desses cromossomos nos humanos pode estar com os dias contados. Se a mesma taxa de degeneração continuar, o cromossomo Y pode perder todos os genes funcionais e se extinguir em até 5 milhões de anos. Será o fim dos homens? Não pense você que toda essa história de desaparecimento do Y é ficção científica, porque isso já aconteceu em duas espécies de ratos japoneses, que perderam completamente o cromossomo Y. Por que o Y humano escaparia dessa tragédia? Se o cromossomo Y define o sexo masculino, o que vai acontecer se ele de fato desaparecer? Antes de eu te contar, deixa o like porque eu tenho certeza que você já aprendeu muito aqui nesse vídeo. O desaparecimento do cromossomo Y não significa que homens vão deixar de existir no futuro. Assim como aconteceu com os ratos japoneses, um ajuste genético pode acontecer, com uma adaptação do sistema de determinação do sexo para que machos e fêmeas continuem existindo. Novos genes podem evoluir e assumir essa função da determinação do sexo biológico. Ou ainda, genes que ativam toda a determinação da masculinidade, que estão situados hoje no cromossomo Y, podem se mover para um outro cromossomo. Assim, novos cromossomos sexuais serão definidos e todo esse processo começa novamente, como já aconteceu nos ratos japoneses. A raça humana, então, continuaria a se perpetuar, mesmo na ausência do cromossomo Y. Bom, gente, existe um grande debate sobre essa teoria do desaparecimento do cromossomo Y. Enquanto alguns geneticistas acreditam que o cromossomo Y vai continuar encolhendo até desaparecer, outros afirmam que o Y vai encolher só até certo ponto, e que esse ponto já chegou. E aí, o que você acha? O cromossomo Y humano vai desaparecer? Comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre esse tema. Fato é que não é nada científico falar que as mulheres são sexo frágil. Até porque quem está em risco aqui é o cromossomo Y, não é mesmo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aparição minha aqui no A Ciência. Eu queria desejar a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher. E dizer que não há limites para uma mulher que acredita no seu potencial e sabe onde quer chegar. Inclusive, se o seu destino for a ciência. E sabe outra coisa que também tem um grande potencial? A inteligência artificial. Assim como o Guilherme explicou nesse vídeo aqui. Ou se você quiser um outro assunto, assista esse vídeo que o YouTube te recomendou. Um grande abraço e obrigada.